Porque fazer isso em duas, três horas, num espaço aberto, entrevista, bate-papo, enfim, é mais cansativo do que fazer uma hora de show. Mas eu imagino. Porque uma hora de show tu vai pro camarim, tu te concentra, tu te maquia e vai pro palco e vambora, seja o que Deus quiser, né, e concentra. Sai do palco, tira e pronto. Agora ali não. As pessoas estão todo o tempo contigo, todo o tempo contigo, né. Querem te abraçar, querem tirar foto, querem conversar, querem contar piada, querem isso, querem aquilo, querem contar história, enfim. E tu não sai do personagem. Não pode. Quando tu tá vestido de herta, é o personagem. Muito difícil, muito difícil. Às vezes pode acontecer, dá um desligamento assim, tu cansou assim, sabe. Ai, cansei. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado o Fábio Schink, mestre da performance. Tudo bem, Fábio? Estamos bem, estamos começando mais um podcast, por isso estamos felizes. Felizes. E hoje vai ser um podcast fantástico. Fantástico. Porque o convidado que tá com a gente nessa mesa, Christian Schabramitz. É um cara famoso. Schabramitz. É um cara famoso, conhecido, um cara que traz repertório. Olha só, nós vamos conversar com o Carlos Alberto Klein, que é mais conhecido como Betinho, que é diretor da companhia Curto Art, também ator, produtor e autor de diversas peças de teatro. E, inclusive, é quem deu a vida a personagem Hertha Klein, tão conhecida na nossa região. Olha aí. Seja muito bem-vindo, Betinho. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, fazer esse bate-papo aí, com esse público maravilhoso. Vamos contar muita história aqui. A gente quer conhecer um pouco mais essa parte de teatro. como é que se compõe um personagem, várias coisas aqui. E a gente vai começar lançando o desafio, Fábio. Como é que a gente começa os nossos podcasts? Com o desafio que é nos servir essa excelente pinta que está à nossa frente. Eu tenho que servir? Sim. Sem derramar uma gotinha. Nós vamos colocar os copos aqui. O Betinho partindo para o primeiro desafio para ver se ele é bom, né? Se ele é alemão mesmo, ele sabe servir, né? Anprost. Ô, Betinho, tu já esteve na Alemanha, né? Sim. Na Alemanha, os caras fazem aquelas pilhas de caneca ou de chope, assim, que eles levam um monte de caneca nesse tempo. E as mulheres fazem isso, sabia? Não é nem os homens. Um monte de caneca, né? São as mulheres. Aquilo deve ser alguns quilos. As mulheres têm uma força impressionante. Eles levam seis, sete canecão daqueles grandão, assim, de litro, assim, e vão levando nas mesas. Imagina, levavam várias dessas jarras, assim, o cara não saia nem segurar. Roderamento um pouquinho. Ah, é só a gente que caga no pateque. O Fábio, a cada episódio... É por isso que a gente inventou essa história do desafio, porque sempre que eu enchia, eu sempre... Ah, sempre escolhia. Ah, mas nem dá pra ver. Já vamos fazer o primeiro brinde aqui, ó. Vamos fazer o primeiro. Um brinde pra nós podermos molhar a garganta. Prosto. Ah, sensacional. O Fábio, tu tá preparado pra falar alemão durante esse podcast? Sim, essa semana aí a gente fez o intensivo. Que o Betinho vai vir com mais palavrinha alemão, né? Nem começou o podcast, ele já tava largando, mas aqui a gente... Klein piece, né, filho? Olha aí, ó. Já começou bem... Vai ter legenda aqui embaixo. Ô, Betinho, olha só. A galera... São poucas pessoas aqui da nossa audiência que não te conhecem. Sério? Muita gente conhece, tu é muito famoso. Mas pra essa galera que não te conhece, a gente quer que tu se apresente. E aí tu vai se apresentar da seguinte forma. Vai trazer pra nós cinco fatos da tua vida. Tá. Um deles tem que ser mentira. Dá um exemplo pra nós, Cris. E vai largar um atrás do outro. Pra gente. Dá um exemplo, Fábio. Um exemplo é... Eu já fui campeão de judô. Aos nove anos, nove anos e meio. Cinco. E uma delas não pode ser... Tem que ser mentira. Uma delas tem que ser mentira. Isso, Scott. Vamos lá, então. Eu nasci em dois irmãos. Antes era o distrito... O Baumschnitz, quarto distrito de São Leopoldo. Sou casado há 29 anos e tenho uma filha de 20 anos. Aos 17 anos, fui jogador de futebol do Internacional. Joguei no Juvenil do Internacional. Aqui eu já estubiou, hein? Trabalho com teatro há 32 anos. E sou autor e diretor de teatro. Tu acha que ele tem pinta de jogador, Fábio? Ele não tem, né? Vamos nessa. Mas se não você errar essa aqui, vai ficar muito... Não, não vamos... Vai os dois na mesma. Vai os dois na mesma. Então tá bom. A gente acha que não foi jogador de futebol. Eu fui jogador, mas não joguei no Internacional. Jogador eu fui, mas não joguei no Internacional. O que é ser jogador? Joguei futebol amador, 7 de setembro. Ah, deu a base. Amorosa, é. Cheguei a jogar um pouco, né? A gente jogava em que posição? Agora eu tô curioso. Eu era meia direita e lateral direita. Olha só. Naquela época se chamava meia direita. Meia direita, sim. Mas queria jogar no meu time de coração. O Internacional é teu time de coração. É, esse ano vamos ver se melhora esse troço aí. Tá feio. A gente pode falar de várias coisas, menos futebol, né? Menos futebol. Então tá bom. E vamos puxar os brindes então, Cricho. Vamos puxar os brindes. O primeiro brinde que a gente faz aqui é a essa casa que nos recebe aqui, a Sarras Tab Room, em Novo Hamburgo, que nos brinda com essa excelente cerveja. Vamos lá. E também um brinde, Fábio, a quem? O nosso querido Tobias, que tá sempre ali atrás das câmeras. Que tá lá, ó. Grande, Tobias. Toda vez que a gente brinda, tem que tomar, né? Tem que tomar. Por isso que a gente passa o episódio inteiro brindando. Te prepara. Daqui até o final, dá mais ou menos uns 25 brindes. Olha, o primeiro que eu participo é que tomo cerveja, meu. Isso aí é importante. É chope, né? Olha aí, ó. Já vai ficar marcado na primeira podcast. Posso participar semana que vem de novo? Pode participar semana que vem de novo. Ô, Betinho, conta um pouquinho mais. Tu falou que tu há 30 anos já é produtor? A Companhia Curto Arte, ela existe há 31 anos, 32 anos, na verdade. E eu como ator, ator mesmo, faz uns 25 anos, mas como autor e diretor de teatro, 32 anos. E produtor, eu começo como produtor cultural, na verdade, né? Começo em Dois Irmãos com aquela vontade de produzir a cultura, como a cidade, ela não tinha um hábito. A gente, na verdade, vive, todos nós vivemos um processo cultural muito curioso. Nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, se tinha mais... 70 já não, mas nos anos até 50, 60, se tinha muito mais cultura nas comunidades, nas localidades, teatro, cinema de rua, cinema de calçada, como a gente chama, né? Tivemos vários grandes cineastas. O nosso cinema, nos anos 50, era melhor que o cinema dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tinha um grande produtor de cinema, Jimmy Pipiolo, tínhamos o Teixeirinha, tínhamos o Mazzaropi, tínhamos vários grandes clássicos do cinema, né, que viajou. E depois isso se para, porque a gente vira uma região industrial. Então a gente começa o quê? Começa a trabalhar, trabalhar bastante. Então se tinha mais cultura naquela época. Perde-se o tempo da cultura? Se perde. Eu acho que é uma coisa muito natural, porque a gente sai de uma agricultura familiar, de um êxito rural, e a gente vem assim para a companhia de exportação, nos anos 70, onde a gente trabalha muito, né? A gente para de estudar, a gente para da quarta, quinta série, a gente vai para a indústria. Então há um rompimento nesse processo, né? E aquela coisa de a gente fazer mais teatro, os cantos corais, os teatros, as danças folclóricas, aquilo tudo passa num segundo plano. Se não tem mais tanto tempo para isso. Claro, também surge a televisão e a TV colorida, muito nesse processo. Outras formas de entretenimento. Outras formas, é. Hoje a gente vive de novo um outro momento, né? Se eu entendi certo a tua timeline ali da vida, é que primeiro tu foi autor e produtor, e depois tu se tornou ator. Exatamente. Isso é curioso, né? Porque geralmente é o contrário. Eu fui produtor por causa disso. Porque dois irmãos, como toda a região, não se tinha o hábito cultural da noite. Por exemplo, música ao vivo nos bares, né? O teatro, isso tudo tinha parado. Então eu começo como produção cultural. E essa produção cultural a gente sofre muito, né? Porque a gente começa a trazer atores, pessoas famosas para a cidade, e a gente só toma tufo. A gente acumula dívidas e mais dívidas, né? O primeiro espetáculo que a gente traz, eu nunca mais esqueço, Vida e Obra de Fernando Pessoa, montamos todo o cenário, deixamos tudo pronto. E não era um cachê barato, era toda uma produção. Dois irmãos ou português? Dois irmãos. É, sempre dois irmãos. E não veio ninguém. Nenhum ingresso vendido. Nenhum. Tu começa com prejuízos, né? E assim vai. Aí tu traz vários artistas famosos e tudo, tudo é muito difícil, né? E a produção cultural, ela se torna quase que impossível, né? E aí que eu penso que eu preciso ser ator, né? Escrever e ser ator e fazer peças menores, porque daí eu não tenho prejuízo. Se eu não ganhar, tudo bem, mas eu não preciso pagar. Se torna mais fácil, né? Então eu começo como produtor, autor e produtor. Depois eu vou ao Porto Alegre. E Porto Alegre vive um momento muito especial nos anos 80, né? Porque se tinha temporadas de teatro de quarta a domingo, seis meses em cartaz, o mesmo espetáculo. E não era humor, eram peças de teatro. As pessoas pagavam para ir para o teatro, né? Então isso era fantástico nos anos 80, né? E isso se dá, assim, durante quase todos os anos 80, né? Onde surgem grandes clássicos do teatro. E faz com que as pessoas entendam a importância de pagar ingresso. Claro, teatros pequenos, né? Sem lugar, 80, 120, 200, enfim. Mas lotava. Então tu entrava em cartaz com a mesma peça e alugava o teatro no meio ano, de quarta a domingo, tava lotado. Caramba. E isso termina por quê? Porque começa a se fazer com que entender que tem que se fazer o teatro gratuito. Começa a vir os projetos de leis de incentivo e transforma o teatro em ingressos gratuitos. E aí as pessoas começam a parar de ir ao teatro, vai enfraquecendo. Por que que eu vou pagar aqui se ali é de graça? É, tá ali de graça. Então começa, essa cadeia produtiva, ela começa... Tanto que eu sou uma pessoa que ajudo muito a Casa dos Artistas, que aliás, pessoal, quem puder ajudar a Casa dos Artistas em Porto Alegre, teve uma enchente muito difícil agora, onde tem muitos atores daquela época dos anos 80 morando na Casa dos Artistas, precisando muito. E a Casa dos Artistas foi destruída completamente e eles estão na fase de reforma. Isso nas últimas enchentes agora em Porto Alegre. E esses atores estão tudo lá, com muitas dificuldades. Então se transforma aquela coisa da produção, de vamos dar e não vamos fazer as pessoas irem. Então isso dificultou muito as produções teatrais mesmo. Sim. É uma carência. Começa a ter essas viradas. É legal pegar esse resgate histórico para a gente entender as coisas que vão acontecendo, porque normalmente a gente linka já, se a gente fosse fazer uma primeira análise, a tecnologia começa a avançar, começa a ter acesso a outros meios, outros veículos e cai. Mas às vezes não é só isso. São outras coisas, outras decisões que vão se tomando no meio do caminho, com relação à própria política, de incentivar ou não, outras coisas que vão surgindo e que fazem a gente estar hoje no momento que a gente está. Eu estou fazendo um vínculo até com o próprio marketing, porque quando a gente olha uma TV Globo que está dizendo lá que vai ter um espetáculo pela RBS, vai ter um espetáculo em Porto Alegre, você procura por aquele espetáculo que está vindo e, cara, te colocando. Esse é o melhor espetáculo que vai acontecer no final de semana. Todos os outros menores não são tão bons quanto aquele. Exato. E lá vai ter uma peça só, vai ter três peças, vai ter três sessões. Exato. Então você vai naquele, você não vai nos outros menores. Exato. Mas isso vem muito também da preparação de plateia. A Argentina tem muito disso, que é muito gostoso. Alemanha e os outros países também. É de criar um material onde você mostra quem é o diretor, quem é o autor, quem é o cenógrafo, quem é o autor da peça. Todo um livreto que você recebia na porta do teatro, você ia lá, assistia a peça do teatro, você sabia que tudo que estava em cena foi pensado, foi trabalhado, foi construído. Então isso era muito interessante, essa política de ensinar as pessoas a assistir uma peça de teatro. Por que eu assisto um filme? Por que eu leio um livro? E isso tinha muito nos anos 80. A Argentina ainda tem. Você vai na porta dos teatros, das óperas, você recebe todo um livreto dizendo todo o histórico do que você vai assistir. Ou seja, você sai de lá analisando. Mas por que o cara botou esse figurino naquela mulher? Mas por que o cara escreveu essa cena? Por que essa trilha sonora está aqui? Como é que o cara pesquisou essa trilha? Como é que ele chegou a essa trilha sonora? Então isso se tinha muito mais antigamente do que hoje. Hoje é muito difícil levar alguém para assistir uma peça de teatro. Está mais fácil de levar para um stand-up. Não sou contra, nem ao contrário. É o momento e vivemos isso. Mas de assistir uma ópera, de assistir uma orquestra, de assistir uma dança, de assistir uma peça de teatro, enfim, é mais complexo. E vocês que trabalham nesse meio há tantos anos, quais são as três principais pontos que fizeram a comunidade valorizar menos o teatro em relação aos anos 80, 70? Por que teve essa diminuição? Olha, eu vou dizer bem, viver e sobreviver do teatro como ator de teatro, como peças de teatro, não é fácil. Você tem os grandes centros que funcionavam muito bem. Vamos dar um exemplo. Novo Hamburgo, Pascoal Carlos Magnus, surge no final dos anos 80, 87. Aqui foi sediado o Festival Internacional de Teatro, com peças da Inglaterra, muito nesse processo. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que a tecnologia, as redes sociais, em certo momento elas têm um pouco de culpa. Ela tem um pouco, porque o senso crítico de você aceitar tudo, a gente tem que cuidar como fala isso, porque eu acho que todo mundo tem o direito, mas quando você começa a analisar que tem gente que vai lá numa rede social e diz que você vai virar um escritor em 60 dias, ou que você vai virar um coach em um ano e você vai ficar milionário, ou que um stand-up é um ator de teatro. É complicado, é difícil. você competir e isso está muito presente hoje. Não tem como dizer certo ou errado. Eu não vejo certo ou errado, eu vejo dificuldade. Você tem as suas inquietações com relação a isso. É difícil, né? Eu compreender isso para mim, que vem assim da época do teatro, enfim, e tem os espaços. O que a gente quer? A gente quer montar um espetáculo, que a gente possa trazer as pessoas para assistir uma peça de teatro, início, meio e fim, pensado, cenário, trilha sonora. Ou a gente pode contar histórias, a gente pode virar humorista. Eu sempre digo, eu não sou humorista. Tu não é humorista. Eu não sou humorista, eu sou um ator de teatro. Eu sou um autor, um ator de teatro. E se eu sou humorista, eu não me descobri como humorista ainda. Eu não sou aquele cara que vou lá no palco e não só contar piada, ele também é um artista. Ele tem que tentar explicar isso de uma certa forma. É aquela coisa do laboratório, da construção do personagem, da preocupação do personagem. Eu sempre digo, um grande ator que virou um... que hoje faz stand-up, que é um grande sucesso aqui da Nacionil, o Cris Pereira, grande amigo meu, ele traz o Galdêncio para uma referência de construção de personagem e tudo. Ele traz a referência do grande ator que ele é para o stand-up, mas ele continua com a veia do ator. Ele é um grande ator. Então, isso é muito importante a gente enxergar. Perfeito, que legal. É difícil. Eu sempre digo, não existe o certo e o errado. Não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar na dificuldade de hoje. Você traz uma peça de teatro para o Pascoal Carlos Magno hoje no teatro, no Teatro Fevale, para você trazer pessoas para assistir, a não ser que seja aquele da Globo, que tenha toda uma super mídia, por todo, e até mesmo esses. Estão com muita dificuldade. Muita dificuldade. E deixa eu te perguntar, você nunca fez cinema, televisão? Já, já, já. Eu fiz televisão, eu fiz em 1999, mas muito pouco. Eu fiz umas pontinhas na novela das sete. Tinha uma cena da Caminho das Índias e tinha uma outra novela, eu vou tentar lembrar. Caminho das Índias é conhecida. É, Caminho das Índias foi bem conhecida, mas tinha uma outra que eu fiz muito, porque eu fiz uma amizade com... Betinho fala como se não fosse nada demais, né? Ah, eu fiz ali umas pontinhas, estava ali e tal. É, são experiências, né? Agora, eu amo o cinema. O cinema, sim. Eu tive agora uma oportunidade, fui convidado, passei no teste, para fazer o Padre Theodor Amstel, que eu fiz o Caminho de Hans, que eu fiz o Padre, então, num curta-metragem, a história do Padre, do Sicred, e que, graças a Deus, foi um trabalho muito, muito legal. Já está lá? Já, já está no ar. O pessoal pode pegar lá, O Caminho de Hans, né? Em outubro. E também fiz agora o curta-metragem que eu fiz na Alemanha, que não estreiei no Brasil ainda, né? Que eu fiz uma turnê na Alemanha, que eu fiz os imigrantes alemães do sul do Brasil, uma passagem no tempo. Ele é todo em alemão, mas legendado em português. Aí eu fiz uma turnê na Alemanha, Suíça e França, e Áustria. E daí a gente legendou ele e mostrou a nossa imigração alemã um pouquinho. Essa passagem industrial, porque os alemães, eles não acreditam que a gente tenha tanto potencial industrial aqui na nossa região. Betinho, me ajuda a tirar uma ideia do papel. Sou autor. Escrevi uma história. Como que eu sei se essa história vale a pena tirá-la do papel, transformá-la num teatro, ou eu fazer um vídeo, gravar e jogar no YouTube? Como é que funciona essa? Eu sempre digo, eu sou autor e diretor, e também ator. Há uma diferença quando você escreve e você quer dar para um diretor, e ele ler, e ele imaginar cenas e transformar isso numa peça de teatro. Mas muitas vezes, você como autor, eu gosto muito de escrever e eu já escrevo vendo as cenas. Então a dramaturgia, ela permite isso. Eu sempre acredito muito em cenas, eu acredito muito na construção. Porque, veja bem, eu sempre digo para os alunos e digo para as pessoas, escrevam da sua aldeia, escrevam a sua história. Às vezes a gente pensa assim, como é difícil escrever, a gente quer pegar grandes espetáculos, grandes autores, enfim. E a gente vê, às vezes, que há uma história em volta da gente que tem que ser contada. E isso faz com que as pessoas também vão ao teatro, que tragam as pessoas para o teatro. Falar da nossa gente, do nosso povo. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha essa... Vamos falar da imigração alemã. A gente tem que admitir, nos anos 70, nós mal falávamos em português, nós éramos chamados de alemão batata, alemão grosso. Vamos parar de falar em alemão, que esse alemão não existe. Quando vocês falam tudo errado, vocês dão aquele... Vocês não podem ir para o Pernambuco, lá eles vão rir, vocês daí. Então, trazer o sotaque alemão. No início, a gente entende que, quando você é autor, principalmente entender com quem você quer falar. Quem é o teu povo? Quem é o teu público? Eu sempre digo... Isso eu falo por mim, bem pessoal. Às vezes o autor, às vezes a gente pensa em escrever em ser famoso, em ser conhecido, ou fazer uma grande mídia. Mas será que eu estou falando com as pessoas certas? É para eles que eu escrevi? É para eles que eu entendi que eu quero seguir o caminho, construir um personagem? Então, acho que a primeira coisa a fazer é entender para quem você quer falar. Ponto. E quem são esses teus personagens que estão ali? Quem é o teu espaço cênico? Quem é o teu... Onde está esse mundo? Mesmo que ele seja dentro da tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu vale. Eu acho que é entender com quem você quer conversar. Eu, quando escrevo, eu me preocupo muito com isso. Muito. E eu acho que tirar do papel é isso. A primeira coisa, do meu ponto de vista, para quem você está fazendo isso? Por que você está fazendo para você? Você está feliz em fazer? E é isso que você quer? Alguém vai ler. Talvez não uma grande massa. Aquela coisa assim, mas tem que estourar. Não. A pior coisa do artista e o humorista, quando eles vêm e pedem para mim, Petinho, eu acho que eu tenho... eu tenho um dom de ser... fazer stand-up. Eu disse, que legal, cara. Que bacana. Vai nesses lugares que dão oportunidade. Não, mas eu fiz vídeo em internet. Eu acho que eu vou estourar. Eu disse, mas para quem tu quer estourar? Com quem tu quer falar? Lá no bar, talvez vão ter gente que vai curtir, que vai ser legal, vai ir devagarinho, vai ir devagarinho. Tu vai construir. Não, as pessoas querem, acham que... E acontece também, né? Sim. Às vezes o cara vai lá, conta umas... Aí vai lá um milhão, um milhão e meio e tudo. Mas aí transformar isso em palco, ao lado artístico, A regra do sucesso, né? Qual que é a regra do sucesso hoje? Quando que o sucesso se torna sucesso? E eu peguei um lance que o Betinho falou aqui, para quem tu quer falar, que a gente faz muitos paralelos com o mundo dos negócios, que a gente vive, está sempre com empresas e tal. E é sempre essa preocupação em quem é o público-alvo do outro lado. Porque, no fim, a gente está sempre falando de pessoas, né? Então, seja nos negócios que a gente tem que se preocupar para quem a gente está fazendo aquilo, quem são as pessoas que vão comprar, que vão consumir aquilo. Falando de cultura, para quem que a gente está produzindo isso? E isso é muito curioso, né, gente? A gente tem que se perguntar se a gente está feliz. Porque há uma coisa muito... Eu pesquiso muitos atores que têm depressão, que estão rodeados de muita gente nas redes sociais. Eu recebo praticamente todos os dias herta eu te amo, herta isso, herta aquilo. Como lidar com isso, né? Aí tu tem que perguntar se tu está feliz naquilo que tu está fazendo. Porque, às vezes, a solidão bate, né? Às vezes, no final de semana, tu está sozinho em casa. Para quem tu vai ligar? O que tu vai fazer? Entende? Então, tu tem que estar feliz no que tu está fazendo. Não é o sucesso que vai te deixar feliz. Não é só o dinheiro que vai te deixar feliz, na arte. Eu estou 32 anos vivendo de cultura. Eu faço o que eu gosto de fazer. Às vezes, me permitem fazer coisas que eu não gosto, que é necessário também. A gente precisa. Mas a gente também tem que entender um pouquinho até onde tu quer chegar. Quem é a tua plateia? Por que tu está fazendo? Então, o sucesso, ele não está só nos 100 mil, nos 1 milhão. Não está ali. Ele está no seu dia a dia. Eu acho que isso é importante. se não é complicado. O que eu estou lembrando é que a nossa primeira apresentação em teatro. Sabia que a gente já fez umas pontas. Que show de bola. Várias já, na verdade. Mas é que uma me marcou muito que a gente estudava, eu acho que a gente estudava aqui no Colégio Pio 12 e a gente tinha uma aula de teatro que acontecia às tardes. era a Claudinha que nos dava aula? Enfim, e aí rolou uma peça teatral que era dos três mosqueteiros. E aí eu e o Christian eram dos mosqueteiros e a gente fazia lutinha e a gente saiu a luta em casa e a galera ficou impressionada com os nossos golpes, com os pauzinhos em casa e tá, tá, tá. E um, dois, três, papo, pão, pão, pão. Foi verdade. Era muito legal. A teatro aproveitava e descontava. É uma escola à parte, né? É uma escola à parte. Como é que tá aí? Como é que tá esse cenário nas escolas hoje? Muito difícil, né? Muito difícil. Tu sabe que a arte em toda ela é difícil nesse sentido nas escolas. Não só o teatro, mas pega a música, pega o teatro. A gente entende, eu entendo que deveria ter o turno inverso, deveria ter arte nas escolas. Eu não concordo em separar a cultura da educação da educação e da cultura. Acho que as duas coisas andam junto. A gente tem que ensinar as crianças a entender o que é uma arte e assistir uma ópera, assistir uma orquestra, dar essa oportunidade para os alunos. Eu acho que isso falta muito no Brasil. Nós estamos muito distantes. Nos países, como na Alemanha, que eu tive agora, as crianças com sete, oito anos de idade, tem turno inverso, um ano faz violino, outro ano faz dança, outro ano faz cinema, eles não entendem o porquê que nós temos aula só em um turno. Eles não entendem esse processo. As crianças têm que ter aula. Aprendem duas, três línguas, é o francês, é o inglês, é o alemão, enfim. E nada confunde a criança. Nada. E nada é demais. Porque elas acabam brincando com aquilo tudo. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de entender isso. Parece que tudo é um sacrifício. Parece que, ah, não pode. A criança não pode ficar na escola até as quatro horas da tarde. Mas por que ela não pode? Por que ela não pode estudar uma coisa que ela gostaria, o cinema? Não estou dizendo para seguir carreira, mas para que tenha plateia que pense, estou indo no cinema porque eu aprendi cinema na escola e eu sei o quanto tem seu valor ou na música ou no teatro. Então eu sou, eu acho que cada vez mais difícil essa questão assim de... Primeiramente a questão do valor do professor, né? O professor de arte ele ganha muito pouco. Pega ali. Não é valorizado. Tu monta um espetáculo de teatro, tu te forma na UERGS ou na Universidade Federal, tu vai dar aula de teatro e tu vai ganhar o quê? Aí tu monta uma peça de teatro que tu ganharia num espetáculo ou que tu ganha um mês inteiro. Mas o que tu vai fazer? Sim. Tu vai fazer stand-up, tu vai fazer peça de teatro, tu não vai ser autor, tu não vai ser diretor, tu não vai ser iluminador que precisa. Porque é uma coisa muito curiosa na cultura, né? A cultura envolve muitos profissionais, né? Muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Desde o marketing, desde a produção, desde o iluminador, desde o porto, da bilheteria, até construir. Por exemplo, eu faço meus vestidos tudo com uma costureira, isso tem que ser pago, né? Como assim teus vestidos? Os vestidos da Herb. Ah! A gente já vai entrar na Herb. Mais do Rook. Eu queria puxar um pouquinho mais essa... De todo esse lado educacional que tem o teatro, porque hoje a gente critica muito essas novas gerações que estão vindo, a minha geração pra baixo, eu sou de 9'2', né? A minha geração pra baixo parece que é cada vez pior as pessoas não sabem se comunicar. E como o teatro nos ensina a se comunicar, né? A subir num palco, a ser julgado por aquilo que tu tá fazendo, acho que isso faz parte também, a te expressar, colocar emoção pra fora, eu acho que tudo tem um... Às vezes as pessoas perguntam de onde que vocês sabem se comunicar tão bem, né? Talvez aí mais uma coisinha que a gente geralmente não usa pra explicar, né? Mas a gente teve inserções disso. Desde pequenininha, a gente... E deve ter feito bem pra vocês, né? Fazer o teatro é fundamental na escola. Às vezes eu vejo, eu vou dar uns, fazer uns bate-papo ali nas cadeiras de turismo na Fevale, na Unicinos, principalmente mais na Fevale, e tu conversa com os alunos se formando em turismo. E as pessoas não falam, as pessoas não conversam, as pessoas não perguntam, as pessoas... Eu fico pensando como tu vai ser um profissional de turismo? Como é que tu vai desenvolver se tu não te comunica? Não só no turismo, em várias outras cadenas. Então, é... Mas eu falo de turismo que é mais a minha área, turismo cultural. Então, é... O teatro é fantástico. Eu acho que precisa tu fazer um cursinho de... Não precisa fazer teatro para ser ator. Faz comunicação, desinibição, liderança, né? Constrói, descobre quem tu é, né? Por que tu está ali, enfim, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho, para mim, e a gente já falou várias vezes disso, né? Essa habilidade de se comunicar, assim, para mim, é uma das coisas fundamentais hoje. Com certeza. O que tem que fazer para se tornar um profissional, aprender a se comunicar, né? Porque se tu sabe se expressar, transmitir uma ideia, a falar em público, né? Todas essas coisas que envolvem, assim, independente da área que tu escolha se desenvolver, isso vai ser uma habilidade que pode te levar mais longe. Com certeza. Nós temos uns colegas que dão aula na aldeia da Hertha, Caxias & Zembler, é uma orquestra. São jovens professores, uma orquestra fantástica. Aqueles dias, o professor Alexandre, que é o líder da turma toda, disse, Betinho, nós temos que fazer aula de teatro, porque eu não consigo mais ver os meus músicos tão sérios em cena, não brincando com os instrumentos, não trabalhando aquela coisa que seria a magia do instrumento, né? Tu tá ali, tu tá tocando, né? Tu sabe tocar bem, mas aquele sorriso, né? Aquela, né? Transformar o espetáculo numa cena, né? Ficou uma coisa muito mecânica, assim. É, e ele... E da própria música, né? A gente percebe que isso é necessário, né? Tudo é necessário, né? Tá aí um mal da internet, que eu acho que... Bah, isso eu coloco, assim, a culpa, acho que é... Se não é 100%, tá em 99. E a gente... Aprendeu a julgar. Tu larga uma foto na internet, e se tu não recebeu as curtidas, é porque as pessoas não gostaram daquilo que tu fez. Então, eu não vou fazer. As pessoas vão me julgar, eu não vou me colocar à disposição do julgamento. E aí, tu te retrai. E isso é... Ah, isso é importante. Vem pra vida, vem pra vida. A gente vai... Tu espera um retorno na internet. Ah, é, exatamente. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim. Tu sabe que eu me... Eu venho da geração do cartaz, né? De colar cartaz no posto de luz, do folheto debaixo da porta, da fita cassete. Pra mim, as questões de redes sociais sempre foi uma grande dificuldade. De dizer... De olhar ali, não, Betinho, agora o troço tá lá nas redes sociais, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo, tu tem que movimentar todos os dias, tu tem que colar teu cartaz no posto online. Ah, eu digo assim, bah, como é difícil. Isso pra mim é muito difícil. Pra mim é muito difícil. É pra mim difícil. E foi muito rápido, né? A mudança foi muito rápida. É, muito rápido e hoje tá cada vez mais difícil, né? E eu faço um programa na União FM que é o Sem Fronteiras e às vezes eu... E ali eu não tenho retorno porque eu gravo o programa, então é muito engraçado isso. Aí eu caminho na rua, Betinho, aquela entrevista que tu fez com o padre jesuíta, falado sobre os padres jesuítas nos 200 anos, foi maravilhoso. Tu escutou? Eu escutei. Então, sabe? Mas na rua, né? Então isso às vezes eu fico mais feliz às vezes do que a própria rede social porque o cara me escutou e veio falar pra mim sobre aquilo. Então isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito contente. Bom, aí eu escutei, não. Escutei que tu falou dos cemitérios, dos mortos, dos cemitérios, do Vale dos Sinos e aí já foi outro. E tu sabe que às vezes isso é muito gratificante. Não, a gente precisa das redes sociais. Deus me livre, né? Não me entenda mal. Mas quando tu tem aquele contato direto, bah, eu te escutei. Bah, eu adorei aquilo na entrevista, né? É o impacto muito maior. É o que eu falei da bilheteria, como a gente fica feliz, pessoal, quando vocês vão ao teatro, não pelo valor do ingresso, 30 pila ou 20 pila, mas aquilo pro ator é muito gratificante, né? Aquilo é maravilhoso, né? Que tu foi lá assistir porque eu quis ir lá assistir, eu paguei pra assistir e isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu vejo muito do caminho natural de grandes atores, por exemplo, de televisão e cinema. Em determinado momento, eles se voltarem pro teatro, né? Muito. Não que, assim, ah, é o caminho que todo mundo faz, mas muitos fazem isso. E eu acho que é porque o teatro traz essa proximidade com o público e coisas que não se tem em gravações, assim, né? E é uma coisa que... E todo espetáculo é outro espetáculo, né? Você diz, ah, tu faz o mesmo texto sempre. Não, é todo dia diferente, mesmo que é o mesmo texto. Porque a plateia vai rir diferente, a plateia não vai rir, a plateia vai assistir, as pessoas vai observar alguma coisa. Então, todo, todo espetáculo é diferente. Todo. No Vamburgo, apresento hoje, amanhã vai ser o Leopoldo. É diferente, não adianta. Ô, Betinho, e a gente tem uma informação aqui de família. E aí, eu queria trazer um pouco desse teu berço, assim, familiar, assim. Tu tem quantos irmãos, Betinho? Nove. 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 Olha aí, ó. Eu tô bem inglês, ou eu li a pauta e a pauta é escrito. Tu tem nove irmãos. É, e faleceram agora, nos últimos anos, faleceram três, hoje estamos entre seis. Caramba. Faleceram três. Muito rapidinho. Tu é um dos mais novos? Eu sou o mais novo. O mais novo. 55 anos, o mais novo, e o mais velho tinha 73 quando vem a falecer. A família é grande. Como foi se criar com uma família tão grande assim? Eu acho que... Todos de dois irmãos? Teus pais estão aqui? Todos de dois irmãos. Todos. Na verdade, a gente vem... Eu nasci em dois irmãos, mas os meus irmãos nasceram no Pugapesh. Pugapesh é o Morro dos Pugres, sobrenome Pugres. E eles nascem lá e vêm cedo para dois irmãos. O meu pai era agricultor, muito pobre, morava nos fundos da Cascata São Miguel, que era um penhasco, daí plantava batata. O professor da Maria da Hervala é virado em morro e pedra. Então, para tu plantar batata era muito difícil, né? Então, eles vêm para dois irmãos e lá se constrói. Então, o pai vira carpinteiro e os irmãos vão trabalhar na indústria de calçado. E ali vai se evoluindo a família, né? Vai indo... Eu acho que é tão bom ter muitos irmãos, né? Hoje a gente... Isso é outra coisa que às vezes eu não... Eu fico analisando. A gente era nove, né? A gente era uma escadinha. A gente não trabalhava. A gente tinha tarefas. A gente era o menor. A gente cozinhava, limpava a casa. A gente cozinhava para o mais velho. Então, tinha todo um caminho, assim, um ensinamento da família, né? Até eu escrevo no jornal Ovali que o pai, ele saía segundas-feiras. Unser Vater. Unser Vater, os nossos pais. O pai saía na segunda-feira, às vezes, como era carpinteiro, ia longe trabalhar. Ele deixava uma missão que ele ia voltar na sexta e até sexta nós tínhamos que saber rezar o Pai Nosso em alemão. Fala unzenteit. E se não soubesse na sexta, a coisa não era fácil. Então, tinha todo esse processo, assim, de família. A gente era muito família, né? A gente... É muito legal. Hoje eu tenho uma filha, eu me arrependo. Eu devia ter dois, três, quatro filhos. Hoje a maioria das pessoas dizem que não querem ter filhos. Não querem ter dois, três filhos. Eu respeito, mas às vezes eu penso para onde nós vamos ir, né? Daqui a um tempo nós não vamos ter mais crianças. é difícil, né? Cada vez menos, né? Claro, vamos até nove também, né? Se todo mundo quisesse ter uns nove, eu acho que ia ser um duro. Não ia ser complicado. Entre o nenhum e o nove, estamos com quatro, cinco, tá bom já? É verdade. Era mais fácil, assim, antigamente. Tu comia pouco chumia, tu ia comer laranja e bergamota quando tu tinha fome, tu cozinhava. Era tudo mais simples, né? Se tinha muito mais, talvez era muito mais difícil viver, né? Porque não tinha o luxo que tu tem hoje, o conforto. Tomava banho em chuveiro de lata, né? Não tinha luz, era mais trabalhoso. Mas ao mesmo tempo, se tinha mais a família mais próxima, tinha algumas coisas. Eu sempre falo no show da Herta, simplesmente Herta Memórias e Histórias, de que uma das coisas que a gente pode manter, que aí não é tecnologia, não é nada, é o respeito e os valores. Isso não tem época. Tu pode almoçar junto com a tua família. Por que que tu não pode almoçar com teus irmãos, com teus pais? Por que que tu não pode deixar o celular do lado e tomar um chimarrão com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, né? Isso não é fazer nada de mais. Entende? Isso é valores, né? Ah, mas os tempos mudaram. Isso é frescura, isso é bobagem, né? Então, imagina de quanto tempo tu dá tempo para as tuas pessoas, né? Qual é o tempo que tu dá para a tua família? Quando é que tu tira isso? Isso eu sinto falta no tempo dos irmãos, né? Eu ligo praticamente toda semana para os meus irmãos, né? Ah, como é que tu tá? Tá tudo certo? Tudo bem? Né? Sabe? Então, a gente tem essa comunicação ainda, né? Legal. A família, eu acho que é tudo, né? Mais que a gente tenha problemas familiares, sempre vamos ter, né? Isso é normal, mas a gente também tem que saber que ela existe, né? E às vezes a gente perde ela para um celular, né? Sim. E eles, os teus irmãos, aí eu quero puxar para a personagem Hertha já. Eles serviram de inspiração para tu montar esse personagem? Teve alguém na família? A minha irmã, a minha irmã que vive ainda, a tia Maria, que eu chamava de tia Maria, a minha irmã tia. A Maria tem 72, dois anos. Ela é muito parecida com a Hertha. Mas tem muitas Hertha. A Hertha é um muito, né? A Maria é parecida com a Hertha. A Maria é parecida com a Hertha. Ela é muito querida. Onde é que nasce a Hertha? A Hertha, ela nasce num processo, assim, eu sempre que escrevi uma personagem mulher para falar sobre as mulheres. Principalmente naquele período, no início, assim, da dificuldade das mulheres serem mulheres, né? Isso foi em 94. Mas eu nunca encontrava escrever uma personagem mulher, né? Por quê? Porque era muito aquela coisa de trabalhar o sofrimento das mulheres, ter 12, 13 filhos, um atrás do outro. Nunca poder pintar uma unha, nunca poder ir num instituto de beleza, nunca poder trazer aquela referência da imigração alemã, que os alemães saem, vêm para o Brasil, e daí se diz que os homens construíram tudo. Ah, os homens fizeram as picadas, os homens isso, os homens aquilo. E as mulheres estavam aonde nessa hora, né? Acordavam cedo, tiravam o leite da vaca, já iam para a roça, voltavam para casa, faziam a comida, lavavam a louça, daí de novo cuidavam dos filhos, de noite era a última ir para a cama, estava quase dormindo o homem, ia lá, queria brincar mais um pouco, né? Tudo isso é uma transformação de muita dificuldade. E não é só as mulheres alemãs, né? Acho que entra um contexto geral, assim, das mulheres. Então, elas sofrem muito, né? Nós homens fomos machistas por muito tempo. A gente foi entender a mulher muito tarde, né? De ser a companheira, de ser aquela pessoa do lado da gente, né? Isso a gente viveu dentro da família, a gente sabe disso, né? A gente, nós somos uma, nove irmãos, né? Eu tenho primos que tiveram 14 irmãos, né? E assim por diante, né? É uma loucura, né? E tu fica pensando assim, e aí surge a Hertha nesse sentido, né? Para trazer ao palco, não só para o palco, mas trazer assim, no cotidiano. A Hertha hoje tem vida própria, né? Ela tem vida própria, ela não é sozinha. Isso é, ela não é sozinha. Quando que nasce a Hertha? Que ano? Em 1990 aí. Ela vai para o palco em final de 2009, desculpa, 2009 para 2010. Mas ela começa a ser pensada em laboratório já em 2005, 2006, por aí. Ficou uns quatro anos. Ficou bastante tempo, assim, naquela construção, né? Em cubano. Porque eu queria ter um cuidado muito grande com isso. Por quê? Primeiro, com questão de palavrão. primeiro, para não levar para o lado do humor só. Essa era uma preocupação que eu tinha muito grande com a Hertha. Eu queria que ela tivesse realmente um olhar que as pessoas respeitassem e enxergassem uma mulher ali de humor, mas com sofrimento, né? Com poder falar sobre as mulheres e trazer isso, né? Tem um tom de crítica também junto. Tem muito, tem muito. Não é uma crítica, eu acho, mas ele traz um tom, assim, de que eu posso... Eu demorei para ser mulher, né? Eu demorei para poder ser mulher. E isso, assim, é muito difícil. Eu tinha sonhos, né? Eu tinha... Claro, eu sonhei ir para um motel. Quando é que eu ia poder ir para um motel? Mas isso, de um respeito... Hoje, a gente pode, com 70 anos, falar isso. Quantas mulheres não gostariam de ter sonhos de poder ter uma vida diferente, né? De jantar fora, o marido valorizar isso. Então, há um pequeno senso crítico, sim. E é necessário também, né? Mas não para o lado, assim, feminista, assim, sabe? Não é aquela coisa... Eu não quero pregar um feminismo. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não, porque nós mulheres... Não, não. É leve, é tranquilo. É aquele tom de que... Ah, mas isso voa. Isso é verdade, né? Como eu queria ter ido naquele baile, eu não pude ir. Hoje eu vou ir. Né? Então, é mais isso, né? Ah, que eu sempre pensei no Instituto de Beleza. Mas eu nunca tive oportunidade. Né? Agora eu vou. Né? Então, um pouquinho nesse tom, assim, que eu acho que é legal, né? E como é que funciona... Uma curiosidade minha daí, né? É o Betinho, o dia inteiro, daí do nada, vai lá, bota o vestido, se maquia e vira herta. Como é que é essa virada? É, tem essa... É um clique, assim, quase que acontece, assim. Porque, geralmente, a herta não está em cima do palco, né? É, ultimamente... Não, ela está, é. Então, agora tem... Muitas coisas, né? É, tem peças, mas ela está muito... Eu tenho show, simplesmente, herta, sim. Mas, no dia a dia, ela é um problema. Por exemplo, agora, no sábado, eu fiz um... Eu fui no Paleta Atlântida, fazer cobertura com uma TV lá, e depois eu fui para o Requerpe de Vuti. Tu tem que estar muito bem concentrado, né? Por quê? Porque é uma personagem que está o tempo todo contigo, isso duas horas, três horas, numa beira da praia, ou na rua, tomando um chimarrão, ou conversando com o vizinho, ou indo fazer uma entrevista. Então, é um processo que tu tem que ter uma concentração intensa, né? E, realmente, ela te suga, né? O personagem te suga bastante, né? Tu cansa, às vezes, né? Porque fazer isso em duas, três horas, num espaço aberto, entrevista, bate-papo, enfim, é mais cansativo do que fazer uma hora de show. Mas, imagina. Porque uma hora de show, tu vai para o camarim, tu te concentra, tu te maquia e vai para o palco, e vambora, seja o que Deus quiser, né? E concentra. Sai do palco, tira e pronto. Agora, ali, não. As pessoas estão todo o tempo contigo. Todo o tempo contigo, né? Querem te abraçar, querem tirar foto, querem conversar, querem contar piada, querem isso, querem aquilo, querem contar história, enfim. E tu não sai do personagem. Não pode. Quando tu está vestido de herta, Muito difícil, muito difícil. Às vezes, pode acontecer, dá um desligamento, assim, tu cansou, assim, sabe? Ai, cansei. Daí, tu dá aquela, né? Acontece, né? Esse mundo do assalto está olhando para a herta, daqui a pouco a herta... O Betinho da vida. Dá uma... O Betinho. Pode acontecer. Não, mas acontece, acontece. Mas imagina que deva ser desgastante, mesmo, tu está ali o tempo todo, vigilante, assim, né? Atuando, né? Porque tu está atuando o tempo todo, né? Sim, está atuando o tempo todo. E tem que estar pensando como ela. É. E eu acho, claro, que eu acho que também é um processo. Depois de anos tu fazendo isso, com certeza se tornou mais fácil. Sem dúvida, né? No início deveria ser muito mais complicado. Hoje em dia deve ser difícil de voltar, seu Betinho. Também, né? Deve ter momentos que deve ser mais fácil ser a herta. É que quando tu encontra o personagem, é aquilo que a gente falou no início ali, quando tu encontra o personagem e tu sabe com quem tu quer conversar, se torna mais fácil, né? Quando, por exemplo, a herta eu encontrei, olha lá, o jeito de falar, o jeito de caminhar, o jeito dos bracinhos cruzados, né? Então, tu já tem um laboratório tanto corporal como físico, enfim, e o falar. Então, se torna mais fácil, né? Se torna mais tranquilo, né? Mas, claro, tu tem que ter toda a atenção possível, né? Isso é importante, né? Então, esses são momentos que tu tem que estar concentrado para não cair fora da personagem. E hoje tu entende que a herta é um sucesso? Foi algo que tu construiu, que tu te orgulha? Olha, eu acho que mais um processo que eu me orgulho do que propriamente um sucesso. O que é o sucesso, né? O sucesso é gostar do que tu faz. É, não. O sucesso é para ti, na tua visão. Na minha visão, sim. Do que importa para ti. Claro. Sim, porque eu gosto de fazer ela, porque eu gosto de estar com ela. Então, para mim é um sucesso, sim. Com certeza. Porque o que eu quero transmitir? Aquilo que eu falo. Às vezes as pessoas dizem assim, Bah, herta, mas tu tem que contar umas piadas mais pesadas, mais isso, mais aquilo. Aí tu para e pensa para o outro lado, as pessoas de idade te mandam, Ah, herta, eu te amo. Ah, as crianças te abraçam, tiram foto do Fusca, estão contigo. Daí tu pensa, Não, espera aí. Eu não preciso ir para esse lado, deste humor. Eu acho que eu posso ficar aqui. Porque eu sei com quem eu estou falando. Então, eu acho que sim. Nesse sentido, sim. Eu acho que é um sucesso. Eu acho que há um respeito. Eu acho que isso é muito difícil de conseguir num personagem. O respeito. Eu fui já fazer jogo, festivo, aqui no campo do Novo Hamburgo, com atletas famosas. E fui me vestir de herta no vestiário. E não tive uma piadinha. Não tive uma piada de mau gosto. Tu está com jogadores, né? Vários jogadores, assim. Agora eu vou lembrar que jogava no Grêmio, o Marilson e vários jogadores, né? Mas ali tu se sentiu em casa, né? Como alguém quase jogou no Inter. No Inter estava em casa. Mas esse respeito é importante, né? Esse respeito é interessante. E qual que foi a turnê mais longa? E antes tu estava comentando com nós que tu foi fazer uma turnê na Alemanha, né? Essa foi o mais longe. Já foi mais vezes, né? Fala seis anos de comentar que foi para a Alemanha. É, a Alemanha, ela tem vários pontos, assim, interessantes, né? Eu fui a primeira vez para a Alemanha em 2014, com a herta. E isso sempre é uma surpresa, porque tu não sabe como vai ser, né? Porque os alemães têm um tipo de humor, o tempo de humor é diferente, né? Eles têm aquela coisa... Eles assistem peças de duas, três horas, quatro horas. Eles fazem intervalos, né? Então é diferente, né? Então a gente traz uma proposta diferente. Meia hora, uma hora, quarenta minutos. Aí tu continua no bate-papo, né? E agora, recentemente, não estive na Alemanha de novo. Mas, assim, o mais longe, assim... Fora do país, seja a Alemanha. Mas já no Rio Grande do Sul, de ponta a ponta, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Juiz de Fora, Espírito Santo, Vários lugares, assim, bem distantes, assim, né? Com várias peças também, né? E não só com a herta, né? Porque eu venho de uma pesquisa da imigração alemã com várias questões temáticas, né? O retrato, que foi um grande sucesso, que é do Exo Rural, início dos anos 60, que fala de Getúlio Vargas, que fala do Exo, que fala da industrialização, do processo, do fim da agricultura familiar como um processo de sobrevivência, né? E esse espetáculo até foi para a Alemanha também. Então a gente fez ele todo em alemão. Daí vem o Tiltabes, que é um folclore da imigração alemã, mas ao mesmo tempo ele traz sempre uma questão social, ele traz sempre uma linguagem da dificuldade da agricultura, de viver na agricultura, de sobreviver na agricultura. Mesmo esse, sim, ele leva um espírito mais de humor mesmo, de comédia, porque os personagens se permitem isso também, né? Quando eu construo os personagens, eu construo eles muito claros, dentro daquilo que eu queria, né? O Miro, o Nenni e o Etwin. Então eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles vivem no mesmo plano, né? Então tem várias pesquisas nesse sentido, né? Vários espetáculos rodando por aí. Vários. E lá na... Mas eu tenho... Como é que é fazer um espetáculo na Alemanha, assim, é pensado da mesma forma ou tem uma adaptação para um tipo de público diferente, talvez? Não, para nós é um pouco o que se... Não, a adaptação do espetáculo em si, não. Não? Claro, tu traz, assim, a Hertha traz algumas referências da Alemanha, né? Conta um pouquinho como é o Brasil aqui, né? Como nós construímos todas as suas dificuldades, um bom humor de novo, né? Mas a maior dificuldade é tu ficar uma hora falando só em alemão. E trazer palavras que aqui, lá não existem mais que nós mantivemos aqui nos quase 200 anos da imigração do mar. Tipo qual palavra? Luftschiff, mula... Luftschiff? Luftschiff, Spitzpup. Luftschiff, né? É avião. Para eles, lá não existe mais, né? É flu. Então, existia o Luftschiff lá atrás, mas ninguém mais falou, então isso foi se perdendo. Mas isso, quando eu fui a primeira vez, foi muito engraçado, porque as pessoas diziam assim, ah, Betinho, tu tem que tirar essas palavras. Pessoas que já tinham ido para a Alemanha, eles não vão entender, eles não vão gostar, eles não vão isso, e não vão aquilo. E eu no palco, depois, fazendo um ensaio aberto, antes de ir para a Alemanha, eu dizia, bem ao contrário. Eu vou deixar tudo. E se eles querem saber, eles que perguntem. Eles têm que perguntar. Por que eu tenho que estudar? Não, eu vou botar todas as palavras. E bem ao contrário, vou botar mais palavras aí. Porque isso é legal. Daí terminava o espetáculo, eles ficavam lá. Eu assisto as tuas. Eu assisto as tuas. Eu assisto as tuas. Daí eles perguntavam, como é que é, o que foi? Mas de onde é essa palavra? Mas isso a minha avó falava isso, não sei o que e tal. Então, é muito engraçado isso. O que é esse ensaio aberto? Ensai aberto é quando a gente quer experimentar um espetáculo antes de fazê-lo. Tipo, vou fazer a Herta no Divã. Daí eu vou convidar um monte de gente para lá assistir. E daí vem a crítica. Vêm os elogios. Vem a construção. Vou fazer o Tilt Tables agora, novo Tilt Tables. Daí eu vou lá, faço um ensaio aberto. Eu convido pessoas. Mas é ensaio mesmo? Com parada? É, a gente faz algumas paradas. Às vezes não. Às vezes a gente dá uma paradinha. Às vezes vai como se fosse um espetáculo. Às vezes faz o espetáculo todo. E depois a gente faz uma cena, repete uma cena. Não repete. Então a gente faz a metade, para e conversa. E daí volta de novo. E os convidados geralmente são mais críticos do teatro, já são pessoas mais preparadas. Público em geral. Público que gosta do trabalho da gente. Diretores de teatro. Autores, né? E daí tu traz isso para dentro do teatro. Nós temos um teatro entre os irmãos e apresenta. E aí em cima disso tu dá uma olhada. Claro que isso serve muito, muito para mim, principalmente como diretor e construção, para ver as cenas. Porque tu vai ouvir, sim, a crítica, mas tu vai trazer as cenas. Onde tu vê uma cena muito devagar, uma cena mal construída, uma cena... Bá, Betinho, aquela cena ali está muito carregada. Eu acho que tu pode dar um outro ritmo. Ela está legal. Então tu traz um pouquinho na concepção da construção do espetáculo mesmo. Porque como autor, tu já está com o texto pronto. Tu vai experimentar, vai botar mais coisas, enfim. Então te permitir a isso é muito importante. A gente tem uma pergunta da audiência, né? Puxa. Que quem nos mandou aqui, Fábio? A Pathy? A Pathy. Quem é a Pathy? A Pathy. A Pathy é a queridíssima gerente do Teatro Fevalho hoje. Um beijo para a Pathy. E ela mandou o seguinte. Vou ler a pergunta aqui. Qual a importância da personagem Hertha para a cultura do Rio Grande do Sul e brasileiro? Visto que até ela, ela botou entre aspas, ela já se apresentou em outros estados e até mesmo os países, levando a cultura local para o mundo global. Qual que é a importância? Em primeiro lugar, um beijo para a Pathy, querida. Sabe que a Pathy foi a primeira diretora do Teatro Fevalho, ajudou a construir aquele teatro, né? Junto com a Fevalho, a Opus, e trabalhou anos na Opus. E eu sempre dizia, meu sonho é apresentar no Teatro Fevalho, né? E ela dizia, não, nós vamos conseguir, nós vamos fazer, vamos fazer. porque o primeiro momento do Teatro Fevalho eram grandes os espetáculos, né? E graças a Deus, eu inaugurei o Teatro Fevalho, vocês talvez não saibam. Tu inaugurou o Teatro. Eu fui o cobaia do Teatro Fevalho, né? Olha aí, ó. Que antes do Carreiras, lá do grande show de inauguração, eles testaram tudo comigo, com a Hertha no palco, por funcionários do Teatro Fevalho. Claro que isso não foi divulgado, né? Mas eu posso dizer que foi o primeiro a fazer no palco do Teatro Fevalho. Eu acho que a importância da Hertha é fundamental, né? A gente vem passando, e aí não é só a imigração alemã, são várias questões, né? De imigrantes em vários países e tudo. Eu acho que a gente nunca pode deixar de falar de onde a gente vem, quem a gente é e para onde a gente quer ir. Eu acho que a Hertha, ela traz muita, muita referência da importância das suas culturas, seja o falar, o dialeto, trazer aquela referência daquela pessoa que vive no interior, que está ali no seu dia a dia. Eu acho que a Hertha, ela traz um pouquinho de tudo no palco, tanto em emoções e também como um humor que pode fazer com que as pessoas entendam de valorizar as suas famílias, né? Eu acho que isso é no Rio Grande do Sul, é no Brasil, é na Alemanha. É tão interessante essa pergunta, porque quando eu vou para a Alemanha agora, quando eu fui em setembro, fiquei 35 dias na Alemanha e eu fazia a Hertha e eu passava o documentário e voltava como Betinho, então eles viam o Betinho, viam a Hertha e viam o documentário. E eles não sabem que a gente existe. Eles não sabem. A juventude não sabe que existe uma imigração alemã aqui quase 200 anos, de que aqui há indústrias, que aqui há desenvolvimento, que aqui há um custimento, que aqui tem crianças falando em alemão. E eles ficam apavorados com tanta simpatia, com tanto respeito que nós temos com isso tudo, mais do que nós. Porque a Alemanha, ela foi reconstruída após a guerra, né? Ela teve muitas dificuldades. E a Alemanha sempre olha para frente, olha para frente, ela entende que a educação foi o melhor negócio e olha para frente. E quando surge uma Hertha, quando surge alguém falando da imigração alemã, isso é tão importante, tão importante, porque eu acho que, não só eu, não só a Hertha, a gente tem que cultivar, a gente tem que acreditar que isso existiu, que existe, e os jovens de hoje têm que entender que tem que se manter e precisa se manter, né? Eu acho que nós somos um... Eu tenho um grande amigo meu, historiador, o Follman, na Alemanha, e o Joarer Stein, eles sempre dizem, o Follman sempre dizem em alemão, já, Betinho, quando tudo vai acontecer, o que acontece, o que você não me fala, tudo vai acontecer, tudo vai ser kaput. E o que ele disse, então? O que ele disse? Que se isso tudo vai passar, Betinho, quando nós morrermos, tudo vai ser esquecido e ninguém mais vai lembrar de nós. Do jeito que está indo as coisas, nós somos os últimos. E é verdade. Às vezes o Juarez diz isso, o Juarez é de Dois Irmãos, esse Betinho eu estou muito preocupado. Mas esse Juarez nós estamos fazendo a nossa parte, né? Se a juventude se interessar um pouquinho, né? Um pouquinho da nossa história, um pouquinho na escola, um pouquinho... É importante. Agora vem o bicentenário, eu sempre digo assim, uma preocupação muito grande que eu tenho. Todos os municípios falam em festas, festividades, é isso, é aquilo, é aquilo. Mas ninguém pergunta se tu ainda fala em alemão em casa, se o Júlio Kunz ainda existe, se o coral existe, se a dança folclórica existe, se o Betinho ainda existe, se a cultura teatral ainda existe. Não. Todo mundo está preocupado com a festa. A festa é passageira, a festa tu faz todos os anos, a festa tu vai fazer amanhã, tu vai inventar um kerp, tu vai inventar um autobro, tu vai inventar o que tu for. Agora, teu pai ainda fala em alemão? E quanto tempo tu vai levar para entender que ele tem que continuar falando, talvez vocês vão ter filhos, e talvez os filhos de vocês vão ter que falar. Não é uma obrigação, não estou dizendo que é uma obrigação, mas é um dever, eu acho que é uma missão a gente saber da onde a gente vem, quem a gente é, para onde a gente... vocês hoje falam tanto no lado profissional, e hoje se faz o, como é que diz o regresso, vai lá para trás, para saber quem tu era. Como é que tu vai saber quem tu era se tu não conhece nem teu avô e tua avó? Sim. As pessoas não conhecem o avô e a avó. Hoje te perguntam para os crianças, eu tenho um livro, As Aventuras da Herta, que eu falo justamente sobre gerações, e tu perguntas, quem é teu avô? Ah, pois é, teu bisavô? Não faço nem ideia, não é obrigação de saber, mas lá na frente, a tecnologia não vai ter resposta, se tu não registrar isso, tu vai perder. É o caso da fotografia, hoje se faz mil e uma viagem, coisa mais linda do mundo, aí tu deixa tudo aí, a famosa nuvem, não sei mais aonde, aí tu quer olhar um álbum, tu não imprimiu uma fotografia. Como é que tu vai mostrar para o teu filho, com 20 anos, onde é que tu foi? Se tu não imprimir, tu não vai ter o celular, vai para o saco, não vai ter, entende? Então, imprime a tua fotografia, bota o ano atrás, faz o teu álbum, a fotografia fala muito mais do que muitas coisas. Tu pega a fotografia do teu avô, da tua avó, tu vai começar a olhar, latra, isso tudo existiu. Nem a Pathy imaginava que o Betinho ia puxar tanta coisa para a importância da herta. Olha aí, fantástico. Não foi legal. Não, foi uma... Eu acho que é importante isso. Eu não sei onde nós vamos parar, tá? Isso é uma preocupação que eu tenho. Sim. Cada vez mais difícil de entender isso. Talvez, como eu sempre digo, a gente não é o dono da razão, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente escreve, né? Escrevam livros, né? Escrevam livros, né? O livro é o livro, né? O livro tá lá, tá guardado. Alguém um dia vai ler, pode ser uma pessoa, mas alguém vai ler. Chalé, eu sempre falo dos chalés, né? Escrevi um tema sobre chalé. Eu morava num chalé, eu morava numa rua que tinham 15 chalés. Em dois irmãos. Dois irmãos, na rua 10 de setembro. Fomos os primeiros moradores de dois irmãos da rua 10 de setembro. 15 chalés. Aqueles dias eu parei na frente de casa, sabe quantos chalés tem lá hoje? Nenhum. Um. Um chalé. Só um. Só um. Que é justamente da dona Noemi Capelete ao lado, na minha casa. Daí tu diz assim, tá, mas o que tu quer dizer com isso? Não, eu não tô dizendo nada. É evolução. É evolução, entendeu? Mudou. Dois irmãos têm 500 prédios, né? Então, tudo bem é um prédio, tudo, mas semana passada, eu tenho um teatro semana passada, ano passado, em três meses, destruíram uma casa que era de esquina do Sr. Neco Fink, o presidente da Sociedade Atiradores, que tem mais de 137 anos da Sociedade Atiradores, botaram abaixo a casa e construíram em três meses a farmácia Panvel. Eu olhava assim, cadê a casa do Sr. Neco? Os meus netos nem vão saber que o Sr. Neco morava ali, né? Já foi, né? Sim. Mas aí como é importante, né, a história ser preservada, assim, né? E tem várias formas de acontecer aí. Uma delas é essa parte toda de próprio... Na Europa, por exemplo, na Alemanha, tu vive aquilo ali constantemente. É um museu a céu aberto, né? Não se apaga. Mas as pessoas moram nas casas, eles preservam as casas, eles cuidam a casa, eles têm, né? Então, aqui não. Aqui, quando a gente tem uma casa, a gente acha que tem que derrubar ela, que ela não serve mais, eu tenho que fazer uma casa quadrada, pô, 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 e pronto. Mas mais rápido, melhor. A gente se acostuma com a mudança, né? Sim, a gente se acostuma. A nossa geração, ela é acostumada a mudar. Se não mudou, está errado. Como assim essa casa ainda está aqui? Por que não constrói um prédio? Cadê a produção? Vamos otimizar isso aí. Já a geração de baixo, ou melhor, a geração de cima, a geração de cima, a geração de baixo. Mas a gente pode ter um meio termo. Talvez dá para ter um meio termo, claro. Talvez dá, né? Sim. Eu acho que é necessário. É necessário. Ô, Betinho, e quando tu olha, então, agora, pensando para o futuro, tu olha para frente, assim, o que que tu acha que vai ser, ou o que que tu gostaria, talvez, que o teatro fosse daqui para frente para o Brasil, assim? Vamos pensar a nível país. É, eu fico um pouco triste que a gente tem poucos autores, né? A gente não tem mais gente escrevendo peças de teatro, né? A gente vê os teatros vazios, né? Isso, de uma certa forma, dá uma tristeza. Se falar diretamente de teatro mesmo, peças de teatro para frente, não sei qual vai ser o futuro. Eu acho que nós vamos perder para as redes sociais, para a tecnologia. Tudo vai virar TikTok. É. Tudo 30 segundos. Eu me preocupo um pouco, né? Eu não vejo, assim, não sei também se está errado ou está certo, né? Eu gosto muito da tecnologia, da pesquisa, eu gosto muito, né? Mas eu também gosto do ser humano, né? Eu gosto das pessoas perto, né? Eu gosto de ver um músico, ver as pessoas curtindo isso também, vivendo isso também. Então, um momento que te substitui tudo pelo TikTok, tudo pelo humor das redes sociais. Eu, às vezes, eu fico bravo para as pessoas. Ah, vocês têm que botar mais vídeo, vocês são engraçados. Pois é. Para onde eu vou ir? Então, às vezes... Essas empresas de marketing, né? Às vezes... Estão pedindo só vídeo de engraçadinho. E, às vezes, isso, às vezes, me desanima um pouco, assim, né? Eu não busco sucesso, né? Eu busco o prazer do trabalho, daquilo que eu gosto de fazer. Então, se tu me perguntas a nível nacional em termos de teatro, é preocupante. Eu não vejo muita expectativa, não, a não ser que venha uma nova geração de autores, de diretores, né? As universidades já estão desistindo das artes cênicas, né? Sim. Então, eu não vejo cursos nessa área. O que eu vejo muito positivo nessa área da arte é que o cinema está vindo bem. O cinema melhorou muito a nível mundial, né? A gente vê filmes mexicanos, a gente vê turcos, a gente vê argentinos, a gente vê uruguaios, a gente... Então, eu acho que esse mundo do cinema é legal, é bacana. Mas, de novo, a gente tem que preparar, a elenco tem que preparar, né? A gente tem que fazer a coisa com gosto também, né? Então, eu não vejo grandes escolas de cinema hoje, né? Grandes universidades... Argentina é uma grande escola de cinema, né? Argentina, Buenos Aires tem grandes escolas de... Espanha, né? Os espanhol estão muito bem também, as séries, né? Estão muito bem, os filmes, muitas produções. Então, eu acho legal nesse sentido, eu acho bacana, né? E as pessoas estão consumindo, né? Estão consumindo. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, né? Um dos grandes personagens do cinema aqui do... Nossa Cidade de Novo Burgo, o doutor Marcos Santuário esteve com a gente no podcast aqui com a gente. A gente conversou bastante sobre o Festival de Cinema de Gramado, que ele foi um dos curadores agora de 2023 de novo, novamente. E o podcast também é legal, a gente vai deixar o card aqui em cima aqui, se quiser clicar ali e ver. Eu acho que foi um papo bem bacana sobre esse cenário do cinema mundial, né? A gente falou bastante sobre o mundo, na verdade, não só sobre o Brasil. Oscar. Foi legal. E hoje facilitou um pouquinho a produção cinematográfica, né? Hoje você consegue fazer um filme, um curta, né? Ainda há uma fantasia de precisar muito dinheiro, né? Que eu sou um pouco crítico nesse sentido. Eu acho que se tem como fazer coisas boas e as pessoas caem numa certa realidade. Quem inflacionou isso foi, posso dizer isso abertamente, é uma rede Globo, né? Uma rede Globo, tanto que quando ela construía essas produções cinematográficas no interior do país, vinham para cá, por exemplo, Jacobina, Paixão de Jacobina, que foi gravada uns 10 anos, acho. É por aí. Custou 4 milhões e pouco. Aí você vai olhar a produção de Jacobina. Entende? Uma produção de 500 mil, de 300 mil. Por que 4 milhões, né? Então a gente tem que cair um pouco na realidade, né? Os críticos do cinema talvez vão me xingar agora, mas a gente precisa entender que pode-se fazer bons filmes, dar oportunidade para elenco, diretores com 400 mil, 500 mil, 100 mil, 200 mil, um milhão, né? Acho que essa reflexão é importante porque dá uma quebrada nessa primeira barreira, porque a primeira barreira geralmente vai ser investimento. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não consigo patrocínio, mas eu... E aí tu não faz. É. Então talvez é legal a gente discutir sobre isso. É, porque veja bem, quando você vai buscar todos os profissionais de um curta-metragem, um do cinema, tudo está muito inflacionado, porque eu não sei por que é tão caro, né? Eu às vezes me pergunto. Eu tenho muita vontade de fazer cinema, né? De contratar. Aí quando tu começa a partir do orçamento base, tu chega em 100 mil sem falar muito. Então aí o que acontece? Vamos engavetar. Engaveta. Então, 200, 300 mil, 500 mil, tu consegue fazer um bom filme, né? Claro, eu sempre digo, todo profissional merece e tem que receber. Mas tornar inviável também é complicado. É ruim pra gente também, né? Mas hoje a gente tem grandes profissionais fazendo filmes aí com 500 mil, maravilhoso, um milhão. tá muito bacana, né? Inclusive, aqui em Novo Hamburgo tem o Léo Peixoto, que fez a direção do Caminho de Hades do padre Theodore Amstead e outros filmes também, um grande cineasta. O Léo Peixoto, conheço. É, maravilhoso. O Léo tem um trabalho fantástico, né? E ele faz um trabalho muito legal aqui. Aqui em Novo Hamburgo tem também o que atuou comigo, que fez o Hades, no Caminho de Hades. O Antônio, que é um grande ator, faz até, tá fazendo cinema nos Estados Unidos já. E é um menino de 15, 16 anos aqui de Novo Hamburgo, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo no cinema. Eu acho que isso é importante, né? Legal. Bom, o cenário não tá muito otimista. É. Mas... A gente tem que ajudar a construir isso. Tem que. Eu acho que essa conversa aqui ela já começa a trazer essa ideia de vamos conversar sobre isso, que eu acho que é assim que a gente começa a construir um pensamento crítico e é isso que a gente faz mudar as coisas, né? Então, a gente tá... Então, indo pra... Agora, é aquele momento que tu pode olhar pra câmera e dar um recado final pra audiência. Tu já deu vários recados aqui. Tu trouxe vários pontos de reflexão pra gente, algumas críticas ali pra gente refletir sobre elas. Mas agora é aquele momento que tu olha pra câmera e dá um recado pras pessoas que estão nos assistindo. Pode ser um recado com relação a... Te preferência em português. Em teatro. Em português. Em alemão. Pode ser em alemão. Mas tem que traduzir. Tem que traduzir. Ah, que recado. Eu acho que vamos consumir cultura, né? A gente vem falando tanto em turismo cultural, cultura, turismo, turismo cultural, o Vale Germânico, a Rota Romântica. Vamos olhar em nossa volta, no Vale dos Sinos todo. Nós temos tanta gente boa, desde a banda típica, desde a dança folclórica, desde o canto coral, desde o teatro, desde a dramaturgia, desde a literatura. Nós temos tanta coisa rica em volta do nosso Vale dos Sinos. Nós somos um dos maiores polos culturais do Brasil. Podem ter certeza absoluta disso. Nós temos grandes profissionais. Então, se esse recado que eu quero dar, vamos olhar, vamos olhar perto da gente, para a nossa aldeia, para os nossos profissionais, conversar, trazer, e dar oportunidade, levar para o palco, né? Dar a oportunidade para que as pessoas possam ter acesso à cultura, né? E valorizar cada vez mais o que está perto da gente, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o recado é esse, né? Vamos ao teatro! Eu ia falar isso. Vamos ao teatro! Venham ao teatro! Venham ao teatro! Dia 23 de... Posso? Pode, faz um jabá. 23 de março, o show novo, o show monólogo, não é um stand-up, né? Herta no divã. A Herta, com 70 anos, mais de 70, está se permitindo ir a um divã. Imagina! Vamos ver o que vai acontecer. 23 de março, no Teatro Fevale. Teatro Fevale. Se não passou, a data é no dia 23 de março, o link está aqui embaixo. Clica ali, compra teu ingresso, garante teu ingresso, que provavelmente já está chegando ao fim. Na Boutique. Boutique, como diz a Herta. E vai estar lá, então. E vamos nos encontrar, né? Provavelmente a gente vai estar lá também, então vamos junto. O Betinho, foi um bate-papo aqui sensacional. Muito legal. Muito bom falar sobre isso, falar mais sobre cultura, a gente acaba trazendo muitos bate-papos no nível de negócios, marketing e tal. E quando a gente vai para esse lado de cultura, que a gente já fez com o Bruno Schilling, já fez com o... O Marcos Santuário. O Marcos Santuário. O Igor. O Igor, que também é ator. Então, assim, a gente traz um outro lado, sabe? Voltado para essa parte que a gente acredita muito também e sente falta, né? Sobre a arte, né? E gosta de fomentar isso. Então, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E eu posso dizer o seguinte, quando nós falamos em empresa e produção cultural, eu só consegui sobreviver da arte quando eu separei o artista da empresa. Quando eu entendi que eu precisaria montar a minha empresa e o palco era uma coisa e a empresa era outra. A partir daí, eu comecei a ter... Acho que eu fui um dos primeiros na grande Porto Alegre de ter funcionários, artistas com carteira assinada. Então, eu acho que é importante também dizer isso, né? Uma coisa é um negócio, outra coisa é a arte. Então, a gente pode contribuir com isso, né? Perfeito. Legal. E como é que as pessoas podem te encontrar nas redes por aí? Quais são os teus arrobas para as pessoas verem um monte de vídeo engraçado no Instagram, TikTok, por exemplo? Ah, eu tenho o Hertha Klein Oficial, tenho o Tilt Hubas também que tem a sua página, enfim. Aliás, está vindo com um espetáculo novo aí. Tilt Hubas que é um grande sucesso assim, todo o Rio Grande do Sul, né? Tem o Facebook da Hertha, tem a Curto Arte Companhia de Teatro, que é nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, e é isso. E o Betinho Klein também. Olha só. Nós vamos deixar todos os links, todos os links aqui embaixo. É só descer um pouquinho a tela, vai estar ali os linkzinhos com os arrobas, é só clicar, seguir, acompanhar o trabalho de todos esses perfis que o Betinho falou para a gente. E já que vai descer, né, Fábio? Já não custa nada para vocês deixarem. Se inscreve no canal, curte ali. E, ó, vamos largar o desafio para a galera aqui, ó. Se tu encontrar a Hertha ou o Betinho na rua, vai lá e avisa assim, ó, te vi no podcast dos guris lá. Avisa aí. Fala para o Betinho, que viu aqui. É isso, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que isso é importante para nós, para levar esse conteúdo para mais pessoas, mais pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Betinho, muito obrigado. É isso. Fechamos, Fábio. Fechamos por aqui. Eu sou o Christian Schinck. Eu sou o Fábio Schinck. Eu sou o Christian Schinck.